Boa tarde, primeiro ano. Vocês estão bem? A professora espera que sim. Nós vamos iniciar as nossas aulas de hoje lá na apostila de geografia, apostila do livro didático, e nós vamos abrir lá na página 7. Nós vamos ter uma cruzadinha, e essa cruzadinha, esse diagrama, nós vamos completar com as palavras do quadro ao lado. Quais são essas palavras? São essas que estão aqui, ó. Então, nós vamos completar com lápis, livro, régua. Observe que nós temos elas divididas em 5 letras, depois 7 letras e depois com 8 letras. As com 7 letras são caderno e mochila. E com 8 letras, que é a palavrinha que nós temos que é maior, é borracha. Então, você irá analisar onde que vai caber cada uma delas e vai escrever. E depois que você escrever as palavrinhas, você irá ilustrar, desenhar. Por exemplo, a primeira, vamos fazer juntos? Começa com L e ela tem 5 letras. Qual será? Pode ser livro e pode ser lápis. Qual que vai encaixar? Lápis. Muito bem, porque a próxima com L é essa, e ela já tem a letrinha R. Então, essa é a primeira com lápis. O que nós iremos fazer? Neste quadrinho aqui em cima, nós iremos pintar, desenhar um lápis. Certo? E na letrinha A, escreva o nome de outros materiais escolares que você utiliza em sala de aula. Nós temos esse que nós usamos quando o lápis já está meio sem ponta. Qual será? Aí você irá escrever o nome aqui. E este outro está fácil, porque tem o desenho dele aqui ao lado. É uma tesoura, isso mesmo. E em continuação, primeiro ano, na página 8, a letra B nos faz uma pergunta. Que cuidados devemos ter com os nossos materiais escolares? E com a sala de aula? Quais são os cuidados que nós devemos ter? Aí você pode fazer uma linha com a régua e escrever. Pode ser duas ou três palavras que vocês acham que nós devemos ter cuidado com os materiais escolares e com a sala de aula. Certo? E a número 4 diz assim. No material de apoio, realiza as atividades propostas sobre atitudes de boa convivência e organização da sala de aula. Lá no material de apoio, nós vamos ter essa folha aqui. Observaram? O que essa folhinha pede para nós fazer? Para nós observarmos este desenho. Então, vocês irão observar bem este desenho, essa ilustração. que trata de atitudes relacionadas à boa convivência e organização da sala de aula. Em seguida, nós devemos fazer o que se pede. Aí, aqui embaixo, nós vamos ter algumas dicas do que nós temos que fazer. Na letra A diz assim. Com o lápis de cor verde. Então, você vai pegar o lápis de cor verde. Circule. Você vai fazer um círculo. As atitudes de boa convivência e organização. Então, você vai observar quais são. Tem uns que não estão tendo uma atitude de boa convivência e nem de organização. Então, você irá circular as que vocês acham que está correto. Com o lápis de cor verde. E com o lápis de cor vermelho, você irá fazer um X. Nas atitudes que você considera inadequada. Que você acha que não precisava acontecer. Então, você irá olhar bem e irá fazer um X na que você acha que está incorreta. Que é inadequada. E depois, você vai registrar essa atividade e vai enviar para a professora. Primeiro ano, essa atividade é uma atividade avaliativa. Então, você registra e envia para a professora. Agora, no número 5, nós vamos ler essa tirinha. Acompanhe com a professora. Tchau, mãe. Vou para a escola. Espera aí. Leva só o material que você irá precisar hoje. Aí, ele voltou e foi tirando. Olha ali. Vai ser difícil. Agora, você observou bem a tirinha. A letra A pergunta assim. O que aconteceu na tirinha? O que a mãe do menino maluquinho falou para ele? Ele estava levando muita coisa, será, para a escola? Aí, você irá responder essa questão. E a letra B? Na sua opinião, agora, o que você acha? Os alunos podem levar qualquer material, qualquer objeto para a escola? Vocês acham que a gente pode levar o que a gente quiser quando a gente vai para a escola? Aí, você irá escrever na letra B. E na última, não vamos brincar? Diz assim. O que é o que é? Escreve e não sabe ler. Faz carta, conta e lição. É magro, feito um palito. Vive abraçado com a mão. O que será? Se você descobriu, você irá escrever o nome aqui embaixo nesses quadrinhos. Certo, primeiro ano? Essas são nossas atividades de hoje, de geografia. Não esqueçam da nossa atividade avaliativa de enviar para a professora. Combinado? Não esqueçam da nossa atividade avaliativa de enviar para a professora. Não esqueçam da nossa atividade avaliativa de enviar para a professora. Não esqueçam da nossa atividade avaliativa de enviar para a professora.